E aí, concurseiro! A Assembleia Legislativa de Minas Gerais já divulgou o edital do seu concurso para a carreira de técnico de apoio legislativo. O concurso será organizado pela FUMARC. Se você está em busca de um emprego no serviço público, com estabilidade e boa remuneração, essa é uma ótima oportunidade. São 80 vagas imediatas. Poderá concorrer quem tem nível médio completo de escolaridade. Os aprovados receberão remuneração inicial de R$ 6.654 mensais, sendo R$ 5.351,73 de vencimento e R$ 1.302,50 de auxílio transporte e alimentação. Aquele que conquistar uma vaga ainda terá direito à assistência médica complementar e assistência odontológica. As inscrições vão do dia 2 de setembro a 14 de outubro e a taxa de inscrição é de R$ 96,00. As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 29 de janeiro. Gostou da oportunidade? Então faça um investimento certo. Estude com a degrau cultural e aumente suas chances de ser aprovado.